O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, autorizou o Ministério da Educação a divulgar os resultados do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O anúncio estava previsto para esta terça-feira, mas foi suspenso por decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em razão de inconsistências na correção de quase 6 mil provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2019. As notas do exame são usadas pelos estudantes para fazer a inscrição no SISU e concorrer a vagas em universidades públicas em todo o país. Para o ministro Noronha, a simples possibilidade de rever nota específica do ENEM não pode servir de justificativa para impossibilitar o acesso de milhares de pessoas a vagas já oferecidas e prejudicar o início das atividades acadêmicas nas instituições públicas e privadas no país. Segundo o ministro, as provas inicialmente corrigidas com o gabarito inadequado foram revisadas e já tiveram suas notas readequadas. A suspensão de liminar determinada pelo presidente do STJ tem validade até que o TRF-3 julgue de forma definitiva o caso.